Auxílio Emergencial 2021. Caixa libera saques e transferências da quarta parcela nascidos em abril. Pagamento da quarta parcela do benefício terminou no último dia 30 para todos os públicos. Ainda não há datas para as próximas parcelas. A Caixa Econômica Federal, Caixa, libera nesta quinta-feira, 5, os saques e transferências da quarta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários, que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em abril, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 21 de julho. O pagamento da quarta parcela do auxílio terminou em 30 de julho tanto para esse público quanto para quem faz parte do Bolsa Família. Os pagamentos das próximas três parcelas, no entanto, ainda não tiveram as datas definidas. A prorrogação do benefício até outubro deste ano foi aprovada no início de julho. A Caixa lembra, porém, que os recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na LED lotérica de todo o país. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxílio Caixa Gov.br ou pelo HTTPS, consulta auxílio Cidadania Gov.br. Para sacar o dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção Saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. As agências da Caixa abrem de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 13 horas. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas. Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na poupança social digital para realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamento sem cartão na cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco. Veja abaixo os calendários de pagamento Beneficiários do Bolsa Família Beneficiários fora do Bolsa Família Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.